Vou falar um pouquinho sobre, vamos bater um papo um pouquinho, falar sobre sourcing de hotéis. O sourcing não é apenas um sistema, tá? A gente trabalha com ele como se fosse um projeto. Então esse sistema, ele auxilia a localização de fornecedores de uma determinada região e faz as negociações com esses hotéis, sempre com o ser humano atrás dele, para conseguir as melhores tarifas e o monitoramento. Vamos pensar que um sourcing de hotéis não é importante só para a negociação de tarifas, e sim para entender melhor, principalmente nesse novo mundo, a parte de saúde, de regras de Covid, se os hotéis estão trabalhando com elas ou não. Algumas marcas querem a sua própria marca dentro dos quartos, com o próprio sourcing dá para a gente trabalhar esse processo. Então o processo de negociação com auditoria é um controle. E o principal, o monitoramento, que muitas vezes a gente negocia alguma tarifa ou alguma coisa determinada para aquele cliente, mas não monitora e não sabe se o seu hotel está cumprindo, que normalmente isso é o maior calcanhar de Aquiles dentro dessas negociações. No processo, como eu disse, que não é um sistema, é um processo. Então sempre tem que ter uma reunião de kick-off inicial para uma implantação desse sistema. Uma análise interna de dados para onde, quem que eu vou chamar, quem que eu não vou chamar. Muitas vezes algumas empresas, principalmente de fora, de grandes cidades, trabalham como São Paulo, uma cidade com as suas demais. Então eu negocio com hotéis da Zona Norte, a mesma coisa que eu negocio com a Zona Sul, não faz sentido nenhum. Então eu tenho que entender um pouco melhor essa análise, esses dados. Inserção desses dados, aí sim na ferramenta. E aí eu começo o go-live de monitoramento junto com o meu time. E depois negociamos na primeira fase e renegociamos até o fechamento e aí eu consigo monitorar. O futuro do sourcing é alertar que as tarifas negociadas estão boas, estão de acordo. E o acompanhamento junto com as OTAs para verificar se tem uma outra possibilidade de uma nova negociação com aquele hotel. Às vezes ele teve uma demanda menor com o tempo e abaixou a tarifa, vem uma pandemia, vem alguma coisa para esse hotel. E aí a gente consegue renegociar vendo o que o mercado, principalmente de OTAs, está trabalhando. E as análises dentro do nosso BI, ele vai enviando junto para os gestores de viagens, para os gestores de compras, essa demanda de preferenciais do que está sendo bom. Um bom sourcing de hotéis, o que principalmente precisa ter? A gente fala que precisa ter um sistema de geolocalização. Então, como eu disse, não vou negociar com hotéis fora de um certo raio. Então, eu determino um endereço e coloco um raio para não ter o gasto dos meios de mobilidade aí. Então, tem alguns no mercado. O que eu preciso que esses hotéis tenham? Tenho Wi-Fi, que tenha café da manhã, está incluso. Preciso de estacionamento? Não preciso. O ar-condicionado hoje é meio que padrão, mas precisa. Quero que tenha salas de reunião, pet, piscina. É totalmente configurável. Um sistema de sourcing importante é criar suas próprias perguntas e o que você tem interesse em ter. Então, aí vem uma das importâncias de a gente ter, principalmente nesse novo mundo aí de COVID, de pandemia, de... Algumas vezes, eu tenho casos de empresas coreanas. Então, eu preciso ter um bilingue coreano dentro do hotel. Então, fica dentro dessas necessidades. Então, eu posso criar perguntas, pode ser sim ou não, pode ser campo texto, tarifa, o que eu precisar. Extremamente configurável. Cidade por cidade, algumas vezes. Não precisa ser para todos, para aquele cliente tudo. Eu posso pensar numa cidade específica, para um hotel específico, eu quero algumas perguntas. E o bom é que isso vem depois tudo em um único layout. E aí, eu consigo analisar melhor as perguntas e o que é importante na hora de eu negociar. Como eu disse, nem sempre o preço é o principal. Às vezes, uma dessas perguntas é o que diferencia no meu atendimento. Para o hotel estar dentro dos meus preferenciais. O disparo de meios automáticos, e também eu configuro esse disparo para o fornecedor. Então, tem diversas informações. Aqui, a gente não utiliza intermediário. Então, o acesso é direto com o fornecedor final. Então, com o hotel. Então, diminui de muitos custos com isso. E deixa extremamente transparente. A transparência é uma das principais atitudes nesse processo. Então, eu coloco para o fornecedor quem que é o cliente. Porque o fornecedor tem interesse em saber quem é, para ir dar uma tarifa diferenciada. Até quando ele pode responder esse link. E nesse e-mail automático, para quem não responder, X dias antes de finalizar, X é configurado, eu reenvio esse e-mail com um novo e-mail com outro texto. Para ver se ele tem interesse mesmo em participar dessa negociação de hotel. Como eu disse, a primeira parte do envio foi feita. E agora, eu começo a receber as respostas dos fornecedores. Então, eu sei se o hotel respondeu ou se não respondeu. Então, aqui, por exemplo, está como parte respondida no primeiro quadro. No quadro abaixo, aparece como pendente. Se eu deixo o hotel não me responder ou, por algum motivo, eu não quero mais negociar com esse hotel, eu coloco como reto cruzado. Por transparência, também podemos enviar um e-mail para o hotel, informando para ele não pensar mais nessa demanda. E aí, sim, como iniciado, que aí o hotel está de acordo, o cliente concordou com as respostas do hotel. E aí, eu começo a monitorar se esse hotel vai para uma segunda parte de negociação. E aí, eu negociei a primeira parte. E aí, eu começo a negociar a segunda negociação. Para uma melhoria de preço, para uma melhoria de alguma outra informação. Posso até negociar com o hotel. Eu tenho casos de televisões. Eu preciso de uma marca tal. Você coloca, entre outras. Já tivemos casos disso, de um determinado alimento dentro do parque. E aí, negocia para uma segunda fase, até a finalização. E aí, na finalização, eu informo o hotel como ele carrega. Então, dentro de agências, não sei se a grande maioria aqui, eu creio que não sabe. Existe o código do cliente para os fornecedores carregarem o que foi negociado. Então, a empresa ABC não é mais ABC. É o código dela do B2B, é o código dela do IATA, ou o PCC dela dedicado. O que for determinado entre agência e cliente. Então, esse envio de e-mail já vão com os dados desse cliente para carregamento. E quando esse carregamento é finalizado, é fechado, eu começo a monitorar se realmente as tarifas acordadas, o que foi determinado está sendo cumprido. Então, eu coloco como fechado e depois ele finaliza como carregado, que a negociação foi fechada e agora realmente já está integrado nos portais tudo o que foi negociado. E aí, sim, vem a parte de maior sucesso da negociação, né? Que é o acompanhamento. O acompanhamento nós fizemos, tem alguns casos, entre eles, uma empresa de alimentícia, uma das maiores do Brasil, que em um dos acordos que a gente finalizou, ele foi finalizado em abril, a redução foi de 24% no primeiro mês já da redução deste hotel. Então, isso mostra uma empresa que consome um bom volume, uma redução de 24%, é bem importante. Então, praticamente, a cada quatro diárias eu ganho uma no hotel que eu já trabalhava, mas por uma negociação, uma parte mais auditável, é possível essa auditoria. E também tem os apontamentos que isso já é integrado também para aviso tanto do CS, da agência, que é o Customer Success, né? Como para o gestor de viagens, os indicadores, assim que o hotel não cumpre o que foi negociado, ele indica para o gestor que o hotel não está cumprindo, e aí é possível tomar uma ação. Ou renegociar, ou até chegar até o máximo de cortar um fornecedor por não estar cumprindo o que foi negociado. Essa é uma parte que nós acompanhamos, que se a gente está cumprindo o que foi acordado também com o fornecedor, que é uma parte também importante. Então, se eu falei que eu vou utilizar o fornecedor ABC dentro da cidade de São Paulo, eu consigo ver porque eu estou usando o D, que não tem nada a ver com o que eu tinha negociado, estou perdendo o preço e não estou cumprindo com o que eu combinei com o fornecedor. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, isso é enviado mensalmente para os gestores, o que foi aplicado de tarifa negociada em 2020, então, neste caso, 68% foi dentro dos hotéis negociados, a partir do ano de 2021, migrou para 78% dos hotéis que a gente finalizou o processo. Uma margem aí entre 75% e 80% é uma média que consideramos como aceitável, e os fornecedores também consideram como considerável estar fora do hotel que eles pertencem, por diversos motivos. Um evento que vai ficar no hotel que não é meu preferencial, eu vou ter que estar nesse evento. Não tenho por que estar num hotel que eu finalizei. bom, essa é um pouco do sistema de sourcing, como eu disse, ele não é só um sistema, ele é um acompanhamento, ele é acompanhamento e gestão. diariamente eu acompanho esses dados do que aconteceu no dia anterior, do cliente, de alguns clientes, né, que trabalham com esse acompanhamento. E então, acredito que é isso, Walter. Estes são os meus contatos, para a gente conseguir conversar um pouquinho mais. Deixo aí na tela para... Falo um pouquinho rápido, acho que acelerei um pouquinho mais. Não, eu estava dizendo que é muito interessante. A tecnologia veio para ficar, não tem mais jeito. Fazer acompanhamento e gerenciamento baseado em indicadores, com dashboards online, real time, não tem mais jeito, né? E a produtividade e os ganhos que se tira quando se tem um nível analítico mais maduro, não é verdade? É isso aí. Deixa eu ver aqui, então. Só a Priscila falou que estava tendo a apresentação aqui. Então, é isso. Então, é isso. Não temos mais nenhuma pergunta. Gostaria de... Você tem mais alguma coisa? Você gostaria de deixar aqui para nós? Não, eu acredito que é um mundo novo que nós estamos passando, né? Então, as perguntas para os fornecedores, nós não temos contato, principalmente de saúde e segurança dos funcionários, é a de maior valia dentro de um sourcing. Não vamos pensar só em valor. Valor, eu acho que é importante, né? Como eu disse, 24% dentro do primeiro mês após a ativação é de abrir os dólares de muitas empresas. É significativo. Mas eu tenho informação de que está... Ou que está até apresentando o meu produto dentro do hotel. Ou que o meu funcionário tenha segurança de estar naquele hotel. Eu acho que são perguntas que não dá para qualificar e quantificar a importância disso. A importância e o benefício, claro. Eu concordo, sim. Deze aquém que está esperado, né? Eu, pessoal. Amém. Que Nim 줄!